Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheiro De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga pelo seu foguete Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que nem vai ter festa E nem briga pelo seu foguete É vento que o celular Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre